Ninguém segura ela Só quer curtir Se divertir Pula janela Ninguém segura ela, ela Só quer curtir, se divertir Pula a janela Ela sai, escondida Sandalha nas mãos no silêncio Tão nova e tão decidida Rebelde às vezes mesmo Quer curtir o funk, não há quem aprive Eu no baile estive, vi Leve, solta e livre Ainda há quem diga que ela não pode sair Quer curtir o funk, não há quem aprive Eu no baile estive, vi Leve, solta e livre Ainda há quem diga que ela não pode sair Ninguém segura ela, não Só quer curtir, se divertir Pula a janela Ninguém segura ela, ela Só quer curtir, se divertir Pula a janela Ela sai, ela sai, escondida Sandalha nas mãos no silêncio Tão nova e tão decidida Rebelde às vezes mesmo Quer curtir o funk, não há quem aprive Eu no baile estive, vi Leve, solta e livre Ainda há quem diga que ela não pode sair Mas saiu, quer curtir o funk, não há quem aprive Eu no baile estive, vi Leve, solta e livre Ainda há quem diga que ela não pode sair Ninguém segura ela, só quer curtir Só quer curtir, se divertir Pula a janela Ninguém segura ela, só quer curtir Se divertir, pula a janela Ninguém segura ela, só quer curtir Se divertir, se divertir Pula a janela Trum, 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 trum